Olá, eu sou a Mariana e sou nutricionista do Colégio Dom Bosco. Hoje gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre como funciona a alimentação dos nossos bebês do berçário. No Colégio Dom Bosco, nosso time de cozinha é composto por uma cozinheira, um auxiliar de cozinha e um lactarista, devidamente treinados e supervisionados por mim. É importante lembrar que esses colaboradores passam por um processo contínuo de aprendizagem durante o ano, sendo treinados quando necessário. No Colégio Dom Bosco, seguimos rigorosamente todas as legislações sobre as boas práticas na manipulação das refeições, pautados aí tanto no âmbito municipal quanto estadual e federal. Eu mesma sou a pessoa responsável pela elaboração dos cardápios da criançada do berçário. Tanto o cardápio de frutinhas, quanto o cardápio da introdução alimentar de papinhas salgadas e aquele cardápio das refeições sólidas. Esses cardápios, eles são pensados, pautados na diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria e também no guia que foi publicado em novembro do ano passado para as crianças menores de 2 anos. Lá no nosso berçário, a lactarista é responsável pelo preparo de todas as fórmulas lácteas ou manipulação do leite materno e também o preparo das papas de frutas. A nossa cozinheira e o auxiliar de cozinha são responsáveis pela elaboração da nossa sopinha e também das refeições que já são sólidas. O nosso cardápio é completo, ele contém todos os grupos alimentares que o bebê precisa para crescer forte e saudável. Então nós temos vegetais alaranjados, vegetais verdes escuros, temos um tipo de proteína, um tipo de cereal, um tipo de leguminosa. Todo o nosso cardápio é feito com muito carinho pensando aí no desenvolvimento dos bebês. Adorei conversar com vocês hoje, qualquer dúvida estou à disposição. Até mais!